Chegamos! Deu pra lá de cama? Mais um joguinho. Eu tô ligado que a sorte agora tá desfilada. Você acha que a sorte tá aqui? Óbvio. Olha só, aqui é um joguinho de beer pong que você conhece muito bem. Temos aqui as bolinhas. Aqui eu sou fera, hein? Na sua regra, tem que quicar ou tem que ir direto? Quicar. Negócio de ir direto, não. Uma vez. Uma vez. Uma, duas, três, não importa. Tá, você tem que quicar e cair. Isso. Tudo bem. Aí é o seguinte. Quicou, caiu, a pessoa bebe. Que engraçado que agora você tá explicando as regras, né? Não, eu expliquei de novo. Você não presta atenção. Ó, que copinho aqui, você vai virar, só que aí não é só virar, né? Embaixo de cada copo, temos... Uma perguntinha. Tranquila. Um joguinho que você fazia bastante, né? Agora, que incrível, né? Tem um prato no logo dos... Tem um prato, né? No logo. Selfie service. Mas de comer não tem nada, só bebida, né? Só bebida. Foi um copo. É de acordo. Foi um copo. Foi um copo. Aqui a gente serve um entretenimento pra você. Esse é o nosso prato. Ó, pra dar uma dificultada, a gente vai ter um figurino especial. Tem figurino? Por favor, pode ir. Ô, gente. Nossa, o assistente. Muito obrigado. Onde tem isso aqui? Aqui, ó. É o skirt? É o skirt? A nossa roupa de alface. Caramba, é o alface. É o alface. Aqui a folha e tudo mais. É sobre isso, papai. Mas como é que veste isso aqui? Então, aí já começa o desafio aí. Você é doido. Mano, isso aqui não vai não, hein? Pô, até é mais magrinho que eu já consegui. Será? Não vou cair não, né? Ó, ei! Tá gota serena. Aí... Dá uma dificultada. Roy? Tem seguro aqui? Seguro? É seguro. Saúde de vida? Saúde de vida, saúde de vida. Então, estamos sem. Alô, vocês de empresas de seguros que querem patrocinar aqui o nosso programa Self-Sefs. Por favor. Por favor. Mostra ali, ó. Temos uma placa já esperando por você. Anuncia aqui. Essa vaga está te esperando. Podemos? Of course. Você começa. Eu começo, né? Nossa, o golo. Espera aí. Você começa? Eu começo. É a vez do alface! Mano, essa guria me acordava no grito. Foi mais alto. Foi mais alto aí. É a vez de quem? É a vez do alface! Quase. Quase. Paz, ó. Iiiiiiii! Selfie! Perguntinho que não pode esquecer. Pergunta? Quem você tinha ranço do BBB 23? Quem? Não, assim, pelo jogo, né? Spipoqueiro! Pelo que eu assistia, eu tinha um pouquinho... Do sapato e da Larissa. Por quê? Ah, eu achei o sapato um pouco chato com coisas da casa que não que a gente quer assistir. Perfeito. E eu achava a Larissa, não sei, a Larissa, não sei. Como é que não sabe? Mas aqui fora deve ser... Aqui fora é outra coisa. Mas por que você não sabe? Você tinha ranço, mas não sabe por quê? Não sei. Eu não gostava do jogo, assim. Eu achava muito... Ela jogava, cara. Ela já foi até eleita jogadora da rodada. É, não. Ela tinha uma visão boa, mas eu não sei. Não sei. Tá um sabonete aqui de patrocínio, não sei. Tem coisa que a gente não explica. Ah, a gente não... Eu quero acertar, graças a Deus. Sério. Oh! É aí, eu preciso. Não, eu quero que ele responda só uma. Agora eu tô com... Agora eu tô com sangue nos olhos. Ai! Nossa! O mundo é justo, parceiro. O mundo é justo! Justo! Oxi! Como foi resolver a sua treta do reality com o Biel? Inclusive, o Biel tava no seu aniversário, né? Tava. Vocês treitaram muito lá? Não, a gente não treta... A gente... Eu voltei nele na primeira semana, né? Que eu queria que ele saísse... O que eu conheci no público de fazer? Falei, cara, esse cara, ele tá se mostrando bem aqui. Ele tem uma história legal pra mostrar. Se ele durar, ele vai dar trabalho. Pensei errado. Pensei certo. Mas pensou errado, fez errado. Não, eu tentei juntar. Minha casa não foi comigo, aí tomou quatro votos. Aí você tomou oito e ele ficou lá. E ficou em segundo lugar. Mas ele é um cara que, tipo, a gente não tinha um jogo... A gente não jogava junto. Mas eu gostava muito de trocar ideia com ele lá, das festas, de curtir. Ele é um cara muito gente boa. A gente não ficou tão próximo quanto saiu. Mas depois, eu não sei em que momento a gente ficou... Eu era muito próximo da Thaís, né? Que é a esposa dele. Aí eu fui na casa dele, conheci a filhinha. É um cara de gente boa demais. Cheio da treta. Ele quer porque ele quer, né? Mas não vai dar não, papai. Ó, tô te falando. Ai. Vem. 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 É a vez de quem? É a vez do alface! O que será que temos aí? Quem você pegaria de ex-BBB? Qualquer edição. Qualquer edição. Você não me vê com Sabrina Sato, não, hein? Cara. Não, a Sabrina Sato é gente boníssima, mano. Não, mas não. Deixa eu ver aqui. Cara, a Sara Andrade, eu achei ela... Sara Andrade, ela é incrível. Eu achei uma mulherão, mulherão. Quem é uma outra pessoa, velho? Cara, eu nunca parei pra pensar nisso, você acredita? Nunca parei. Nunca parei. E quem eu achava já casada, então, hein? Tchau. Não, não, não. Casaram, pô. Você é doido? Claro. Aí, não tem ideia. Já olha contra os olhos, então, né? Pô. Vai que termina. Não tem ideia. Às vezes eu fico olhando nisso aqui e falo, nossa, esse namoro não acaba nunca, bicho. Caralho. Destruidor de lajes. Mas nunca acaba. Rapaz, falando nisso, tá uma maré de gente terminando, né? Ah, ainda bem, né? Não tem uma rotação aí no mundo. Não sei o que te falar. Eu acho que... Ah, é a faça hora do rádio que me vem na cabeça. Se eu tenho reality. E agora a outra pessoa, não, não me vem. É. Não me vem. Pô, bom, ótimo. É, pô. Dois é muito, né? É, então. Deixa eu ver o Gil. Gil. Ele nunca chamou com você, não? Gil? É. Não, gente bonita. Não, a pegaria, Gil? Não, não, não. Tá tranquilo. É amizade ali. Vai que ele... Aí, ó. Alô, Gil. Brasil! Brasil! É, fácil. Vamos vigorar, meu gostoso. Eu amo os áudios do Gil. É muito bom. Ele manda direto os áudios, mano. Ele é parceiro. Encontrei, encontrei ele aonde foi, acho que foi na farofa, ele viu assim, amigo, deixa eu lhe falar. Eu era selfista, mas eu sou doido pra te dar uns beijos. É? Ele falou mesmo? Falou. Mas ele é igual a mãe. Ih, laiavo. Vamos nessa. Chega de acertar também, né? Eu tô até lembrando o meu homem aqui pra falar pra você, mas não vem não, pô. É justo, pai. O mundo é justo. Por que você pegaria de esse bebê? Só que eu... Vai que você já é a mesma pessoa que eu posso falar. Nossa, tanta gente. A Lumena é uma pessoa que eu... Lumena, né? Lumena, viaja de férias com eles. Você está certo disso? Primeiramente, ressignificando a sua pergunta. Quem mais tem? Pô, a Juliette é bonitona, cara. Não, mas o cara que ela tá... Não dá nem pra gente competir, né? Ah, ela tá com... É, o cara bonito da porra, é. Os caras do crossfit também? Não, mas o casalzão. Vamos entrar no crossfit? Pegaria os dois. Brincadeira, o cara do crossfit. Uma pessoa... Nossa. Uma porra. Uma pessoa do pânico que você não tem mais contato. Nossa, tanta gente. Um passou. É só uma. É, eu acho que... Não, quem você saiu brigado? Obrigado não, mas tipo... Não segue, não se segue. Eu acho que eu não sigo... Carlinhos, eu não sigo. Carioca, eu não sei se eu sigo. Pô, você não saiu o Carlinhos? Acho que não. Carioca, eu não sei se eu sigo. Carioca, cara. O Vesgo, eu sigo? Talvez eu siga. Ceará, acho que eu não sigo. Pô, você é bem tóxico, né? Eu sou tóxico. Heterotóxico. Quando eu entrei, eles já estavam no outro momento da vida, de casais, não sei o que a gente não saía junto, não faz inglolese e tudo mais. E eu gravava muito com a galera nova de YouTube. O Bola, você é de boa? Eu não sigo, mas eu gosto muito dele. Eu sigo, só que ele me deu um falo, eu só retribuí, mas eu amo bola muito. E eu acho que tinha uma coisa também da galera mais antiga, com a galera nova, sabe? Ah, esses youtubers aí que estão gravando e tal. Então tinha um negocinho. Mas, pô, eu era fã e produtor deles. Era descredibilidade. Descredibilidade. Constagiário. Constagiário. Nunca duvidem do poder de estagiário. Nunca duvidem. E quanto mais você duvida dele, papai? Parabéns. Obrigado. Chum! Obrigado. Mas eu gosto de todos eles. Sabe? Aí. Vem. 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 Estamos chegando. 3 a 2. É a vez do alface! Qual seu crush famoso? Caramba! Cara, eu nunca parei pra pensar nessas coisas, sabia? Não, não, né? Você é tão inocente, né? Não, cara! Tão inocente, né? Não, deixa eu ver. Alguém assim que fala? Cara, Yasmin Brunet, velho. Nunca foi antes, assim, da fama. Nunca nada. Só que aí, depois, quando eu conheci pessoalmente, eu falei... Que diferente, sabe? Eu gosto de pessoas indiferentes. Você acha ela diferente? Eu acho ela diferente, assim. A conversa, as ideias. Eu acho a minha muito da hora. Muito da hora. Pô, respondido, pô. Eu gosto que ela acredite em ET. Já me deixe ela... Pô! E tá sendo comprovado! Então. E tá sendo comprovado. Acredita, of course. Como que não, cara? É muito... Como que não, velho? Você nunca xiu, Etervaldo. Você não lembra? Isso aí é a prova. Você podia ter Bilu, rapaz. Lembra de eu ter Bilu? Não, eu quero falar, não. Eu não quero sair. Vai. Tem umas ali que eu queria tanto que engana dele. Oi, pai. Tami. Vai. É a vez do alface! Tem que mudar as regras pra ganhar o jogo. Tem que mudar o tempo, filho. Tô pagando na hora de estúdio. Quem foi a pessoa mais famosa que já te mandou direct com segundas intenções? Cara, sinceridade? Nenhuma. Ó, mais duas bolas pra cada. Vai. Tá. Tá completo. Então junta. Então junta. Junta. Só tem mulher nas minhas perguntas, né? Junta aqui, ó. Junta assim, ó. Junta assim, ó. Só tem mulher nas perguntas, né? Não, mas não era assim, cara, pra juntar. Alguém da Fazenda Doce que você não quer mais contato, filho. Por que que eu não sou eu, meu foda-me? Ele é só coisa leve. É crush, é contatinho. Onde ele vai? O que que eu não quero mais contato? É. Cartolo. Ô, louco, mano. Grita muito. Mas você segue ele? Não. Real? Real. Caramba, ele tá... Eu acho que ele quer ser político. É? É. Ah, já é chato igual. Vamos. Ai, Tami. Vem. Receba. Suas regras. Só favorece a você. É. Um pra você. Um, dois pra você. E agora? Vamos. É a vez do alface! O sucesso subiu a cabeça de alguém na sua edição. Nossa. Coisa pouca. Sobe na cabeça de todo mundo. Mas o que que você fala? Nossa, a pessoa deu uma... Tudo bem. Já pode ter voltado pro normal. Mas assim, na hora você falou porra, subiu um pouquinho. Caramba. Isso aí, preté. Pô, uma pessoa que eu assustei logo quando eu vi foi a Paula, assim. Tipo, só assustei. Não foi um que subiu pra cabeça. Eu falei, já caralho, tipo... Já tava... Tá ligado? Tipo, bem vestidona, assim. Não, isso aí não. Eu não sei como... Estrela, estrela. É, ela não. Tava muito, sabe... As grifes ou não usando. Foi isso aí. Tipo, tava cheio das grifes e tudo. Eu falei, caralho. É Dove ou é Lux? Hã? É Dove ou Lux? Sabonete que você tá usando? Eu posso interpretar a resposta como eu quero ou você vai mudar? Não, cara. A Paula foi a única pessoa, assim, que me deu um choque logo quando eu vi. Entendi. Porque, tipo, assim, lá na casa... Tava estrela, né? Não. Ela tem todo direito também, tá? Sim, óbvio. Você é louco? Imagina. Foi assim, porque eu só conhecia ela com as roupas mais comuns, assim, do dia a dia. Aí, quando eu encontrei ela a primeira vez lá na Globo, moleque, pradona de prada. Eu falei, caralho. De prada toda parada. Não é que subiu pra cabeça. Não foi que subiu pra cabeça. Foi porque, tipo, quando eu olhei, eu falei, tá, porra. Já tá assim, mas nada contra, tem todo direito, vai ter que meter o louco mesmo, é nóis. É isso mesmo, Paulinha, mete o louco, mas me surpreendeu, assim, porque... Isso aí, sabonete, boa, boa, boa. Foi isso, pô. Você vai botar esse aí também, né? Vamos, vamos, vamos. Vai botar essa foto, vai. Fácil, fala que subiu pra cabeça. Ó, o facinho fala que a Paula subiu pra cabeça. O corte vai estar assim, a alface diz, Paula subiu pra cabeça, não me cumprimentava no projeto. Caralho, viu? Você acha que você é liso, porra? Não, vai acabar, vamos beber, vamos beber. Vamos trocar os copos. Acho que não dá. Então tá bom. Qual que é a sua? Putz, tá que treta de boa, tá? Qual que é? Conte como foi se resolver na treta com o Fred desimpedidos. Foi maravilhoso, mano. Parecia aquela guerra de Golias e Davi, na rede social. Comparando as redes sociais, né? Ele criou 11 milhões de seguidores e eu ali com meus meros, acho que 100 mil eu tinha na época. Metendo o louco, apavorando. Foi top. Valeu, Fred, desimpedido. Ali valeu, vamos pai. Ali é nóis. Muito bom. Pra mim, qual foi a camisa de descompressão mais difícil até hoje? Eu acho que não teve. Eu acho que a gente vai ter agora na edição da Fazenda Química. Ah, tá sabonetando. Pelé, né? Que vai. Mas assim... O self-match, match, qual foi a que você ficou mais... A mais difícil pra mim? É, cara. Sempre tem. Foi a Tati quebrou barraco. Por quê? Porque ela era uma pessoa que tinha muita coisa pra falar, só que a hora que ela sentou ali na minha frente, ela tava já tipo assim... Clima pesada. Aí ela tava colhe cheia de lágrima perguntando o neto dela. Falei, puta que pariu, agora me derrubou. Ah, então... Porque tem isso, às vezes você vai preparado pro negócio, mas a pessoa, ela chega de um jeito assim que você fala, puta, não dá pra ir aqui. Não dá pra pesar aqui. Pô, então você tem... Eu acho que ela foi difícil de fazer. Você teve esse feeling, pô? Por que? Você é um cara insensível? Tô te perguntando se você realmente teve esse feeling. Teve. Parabéns, cara. Geralmente eu tenho. Profissional, profissional, profissional sim, não é... Ô, não é tudo profissional não, cara. Que pensa nisso, né? É, cara, parabéns pra você, pô. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, cara.